Você que está planejando comprar um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida deve ficar atento com possíveis cobranças feitas fora do contrato por construtoras e intermediadores. Ainda neste mês, Antônia vai realizar um sonho, pegar as chaves da casa própria. É o que eu mais quero, né? Porque está há muito tempo morando de aluguel, né? E o que eu mais quero é mudar para a minha casa, né? Ter o meu próprio lar, né? Dizer, esse aqui é meu, estou pagando e vai ser minha. Sonho que chegou para Antônia por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Com R$ 1.300,00 de renda familiar por mês, ela e o marido compraram esta residência por R$ 85.000,00. O programa entrou com R$ 13.000,00 de graça e o restante foi financiado. Vão ser R$ 520,00 mensais, com juros de 5% ao ano e prazo de pagamento de 11 anos e meio. Antônia só deu um sinal de entrada no valor de R$ 1.800,00. Eles falaram que mesmo que essa entrada que a gente deu não é comissão deles mesmo, é pra pagar a documentação da casa. Ao adquirir um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, os valores de compra, venda e financiamento devem estar no contrato firmado com a Caixa Econômica Federal. Isso para evitar que sejam cobradas taxas extras dos futuros proprietários. O sinal, que é um sinal de pagamento, isso é perfeitamente legítimo. Isso acontece em toda transação de compra e venda de imóvel. Agora, é importante que todos os valores pagos a título de sinal conste no valor total da venda e esse valor total de venda deverá constar no contrato de financiamento. A Caixa Econômica Federal é o principal responsável por colocar o programa Minha Casa Minha Vida em prática no país. Mas não tem a responsabilidade de fiscalizar a venda dos imóveis pelas construtoras e corretoras de imóveis. Essa responsabilidade cabe ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis e Conselhos Estaduais de Corretores de Imóveis, que neste ano firmaram um acordo de cooperação com a Caixa Econômica Federal. No caso de qualquer denúncia de cobrança extra de alguma taxa no caso de venda de imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o interessado deve procurar um Conselho Estadual ou o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. No site do Conselho Federal de Corretores de Imóveis há um link para denúncias de irregularidades envolvendo a compra e a venda de imóveis do Minha Casa Minha Vida.